Eu não sei por onde começar Mas o teu corpo adoro eu tocar Quando me chamas para te arraxar Eu me ponho logo, logo a imaginar Eu te agarrando no caminho E tu me dizes me dá tal, tal Oh baby vai devagarinho As tuas unhas faz-me miau E esse jeito tímido e sedutor Me deixa ser o teu dolor Me deixa ser o teu dolor Oh show, tu e eu Ninguém vai estragar a nossa noite, oh baby Sobe uma boa Veja ali até que eu sou o felo meu Não me faz assim, desse jeito Dei pra mim, desse jeito Não Yeah, yeah, yeah As tuas unhas tem veneno E no meu corpo tu vais injetar Mas vai com calma Não sei como é que eu vou reagir baby És a única que me pode salvar Que me pode salvar Oh yeah Oh yeah, ainda me chamas de Kinkong Mas e ao Kinkong tu vais me salvar Não cantas no meu ouvido Não aguento não Não aguento não Fico sem jeito Mas descontrolo Paro no tempo Começo a viajar Começo a imaginar Que esta noite é nossa O chuto e eu Ninguém vai estragar a nossa noite, oh baby Sobe uma boa Vem Julieta que eu sou o felo meu Não me faz assim Desejar em tudo Desejar em tudo Não Desejar em tudo 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 O chuto e eu Mas hoje eu tô e eu Sou o meu amor Vem fazer sim Vem pra mim Não, não